O BG tem tempo pra futebol show pela Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando aqui na Arena Batistão, o Confiança empatou com vitória em 1x1. Já pela Série D, o Sergipe, que também jogou em casa. O Gipão, hein, Joel de Souza? Cadê, Joel? O Gipão perdeu pro Juazeiro, rapaz, da Bahia por 1x0. O Itabaiana foi o único dos nossos representantes a vencer grande Itabaiana num fim de semana. Jogando fora de casa, o Tricolor da Serra ganhou do Bahia de Feira de Santana por 1x0. Com a vitória, o Itabaiana segue líder do grupo A4. O Sergipe agora é o terceiro colocado e tá contado.